Você é assim, um sonho pra mim E quando não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu tô gostando muito de você. O que foi? Vamos ficar juntos, tá? O que importa é o que a gente tá sentindo um pelo outro. Mas por que você tá falando isso? Nada. Só pra ficar claro que eu gosto muito de você. De verdade. E eu tô levando isso a sério. Eu também tô levando a sério. Quando eu disse que a gente tava seguindo... Não, eu entendi. Não é disso que eu tô falando. Olha, tá tudo bem. Eu acho que a gente vai fazer alguma coisa, tá? Tá bom. Ai, Claudio, que susto! Agora você, toda vez que me vê, leva susto. Novidade também é você aqui na piscina, né? Pelo que eu sei, você também. Eu precisava te ver e falar com você. Que tanto assunto é esse que você tem pra falar comigo Que quando você chega na minha frente, não fala nada? Porque eu tomei uma decisão e eu queria te contar. Eu tive outra discussão com a minha mãe e... Resolvi sair de casa. Vai pra onde? É, eu vou pra um apartamento. Tipo, uma parte que o meu pai me deu, que eu usava pra estudar e prestava pros amigos. Você acha que vai ser melhor? Eu acho que é necessário. Bom... Você que sabe. Eu falei com a Gracinha também. Ela decidiu que não vai fazer o aborto. Nós conversamos e... Eu resolvi que eu vou dar toda a assistência que ela precisar. Ela e os pais dela vão sair lá de casa. Nossa. Que loucura tudo isso. Eu to te contando tudo isso, Edviges, pra você ver que eu não to de braços cruzados. Eu to fazendo a minha parte. Eu vou assumir a minha responsabilidade com a Gracinha, mas isso não significa que eu tenha que viver uma vida com ela. Ter uma história. Eu to tentando fazer o que eu acho certo pra nós dois, eu e você, conseguirmos levar a nossa vida. Você sabe que não é tão simples assim. A gente ta perdendo momentos preciosos, Edviges. É... Também penso nisso às vezes. Ah, e você já virou o campeonato de beijo na boca que teve na televisão debaixo d'água, brother? Eu achei que fosse moleza, mas nem erra. Se a gente soubesse desse campeonato, é Edviges. Por quê? A gente ganhava mole mole. Vocês querem ver? Vem! Você é assim, um sonho pra mim E quando não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você Eu gosto de você Ele é nosso Como você fez um periço Se você fez um perição Seu periça Você fez um periço Mas, mas agora eu vou deixar você por você Eu tenho que deixar você por você You left a stand On every one of my good days But I am stronger than you know I have to let you go No one's ever turned you over No one's tried to ever let you down How beautiful girl Bless your heart I got a disease deep inside me Makes me feel uneasy baby I can't live without you Tell me what am I supposed to do about Keep your attention Don't pay no attention to me I got a disease Entra Feels like you're making a mess Your hell on wheels in a black dress That's a good one You drove me to the fire You left me there to burn Every little thing you do is tragic All my life before was magic Beautiful girl I can't breathe I got a disease deep inside me Makes me feel uneasy baby I can't live without you Tell me what am I supposed to do about it Keep your distance from me Don't pay no attention to me I got a disease I got a disease Feels like you're making a mess Your hell on wheels in a black dress You drove me to the fire You drove me to the fire Let me let it burn Let me let it burn Every little thing you do is tragic All my life before was magic Beautiful girl I can't breathe I got a disease deep inside me Makes me feel uneasy baby I can't live without you Tell me what am I supposed to do about it Keep your distance from me Don't pay no attention to me I got a disease Yeah well I think that I'm sick But leave me and be while my world is coming down on me You taste like honey honey Tell me can I be your honey Be, be strong Keep telling myself that it won't take long till I'm free of my disease 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 Oh Write me off your list Make this the last kiss I'll walk away Why don't we talk about it I'm only here Don't shout if given time We'll forget Let's pretend we never care Why don't we pray Devia estar lá dentro com minha filha, Fran O que que eu to fazendo aqui? O jogo acabou de entrar, Silvia Deixa que eles fiquem a sós um pouco Ela precisa dele neste momento Será que vai acontecer, hein? A Marina vai sofrer, Fran A Marina vai sofrer duas vezes O que segurava esse casamento era esse bebê Agora esse casamento não vai resistir A Marina vai sofrer Quem sabe você não tá enganada, Silvia Quem sabe esse amor seja muito mais forte do que você imagina Você não concorda comigo? Não, eu acho que esse casamento tem chance de dar certo Não consigo acreditar nisso Não consigo Eu conheço o Diogo Parece que eu tô até vendo o que vai acontecer Você não acredita que ele possa amar nossa filha de verdade? Que eles possam viver com uma história de amor, Silvia? Com todos os erros, com todos os acertos de um casal qualquer Você não acha isso possível? Mais erros que acertos, não é, Fran? Mais sofrimento que felicidade Mais dor que prazer É isso? Você acha que vale a pena a vida assim? O que você acha? Eu... Eu vou avisar o Rafael e a Lorena Que eles precisam saber Alô, Leila? É a Franny, por favor Me liga com o Rafael Eu sabia que alguma coisa ia acontecer Meu amor Por que a gente perde o filho de homem? Por que? O filho desejado, querido É tão injusto A vida é assim, meu amor Existem coisas difíceis E nem sempre justas E aí a gente tem a opção de pegar essas coisas difíceis E fazer da vida melhor ou pior A gente vai segurar a saúde, meu amor Eu tô com você Tá A gente vai segurar a saúde De... De... Eu vou poder ter mais filho, meu amor Quantos a gente quiser E assim que a gente vai começar a praticar De manhã, de tarde, de noite Uma, duas, três, quatro, cinco, dez vezes Você não vai me deixar? Não, não fala assim, meu amor Eu tô aqui com você, meu amor Não fala assim, meu amor Eu te amo tanto Eu também te adoro Mata a gente Diogo Eu quero ficar só Mas comigo só Eu não consigo Eu quero ficar junto Mas sozinho só não é possível É preciso amar direito Um amor de qualquer jeito Ser amor a qualquer hora Ser amor de corpo inteiro Amor de dentro pra fora Amor que eu desconheço Quero um amor maior Um amor maior que eu Quase que eu não te pego Pensei que você não viesse É que eu passei lá na clínica pra ver meu pai Como ele tá? Tá bem Tá se recuperando Eu sei que tá sendo difícil pra você, mas Eu tenho certeza que ele vai ficar bom, viu, Lu? Obrigado por ter vindo Eu vim aqui pra te dar um beijo de despedida Não é pra sempre, viu? Eu volto Eu sei Espero que eu volto Será que vai ser diferente? Só vai depender de nós dois pra dar certo Eu vou torcer Pra eu voltar? Pra dar certo Ah, eu acho que eu cometi um grande erro quando fui contra o namoro desses dois Aí eu concordo com você Ainda tá em tempo É preciso amar de um jeito Um amor de qualquer jeito Ser amor a qualquer hora Ser amor de corpo inteiro Amor de dentro pra fora Amor que eu desconheço Quero um amor maior Um amor maior O amor maior Um amor maior que eu Quero um amor maior Um amor maior que eu Então seguirei meu coração até o fim Pra saber se é amor Magoarei mesmo assim Mesmo sem querer A gente já fez coisa muito pior em lugar muito manchinho Vai, vai, tá na hora Não, mas eu volto, sabe por quê? Porque amor de primo não acaba Acaba nunca Se é amor, se é amor Quero um amor maior Um amor maior que eu Quero um amor maior Um amor maior que eu Maior que eu Maior que eu Lá, 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 lá Lá, 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 lá Um amor maior que eu Preparei um vinho maravilhoso pra gente Gosta de vinho? Um pouco eu tomo Só que eu quero que você abra Eu acho lindo um homem abrindo uma garrafa de vinho Bom, eu vou me arrumar Já está tudo prontinho aqui Depois eu vou até a cozinha preparar uma coisinha pra gente comer Nada de banquete Apenas uma refeição leve e saborosa Eu já volto Fica à vontade Quem acreditou No amor, sorriso, na flor Então sonhou, sonhou E perdeu a paz O amor, o sorriso e a flor Se transformam depressa Você está me saindo um rapaz muito romântico Está tudo lindo Estou gostando de ver Vamos sentar? Sente Obrigada Ai, sabe, Expedito Sabe que eu estou me sentindo com 20 anos a menos E muito Muito feliz Você tem alguma ideia do que está acontecendo entre a gente, Expedito? Química Combustão Isso é raro na vida, sabia? Eu realmente acho que a gente pode fazer muita coisa junto Você me dá dois minutos Onde é que você vai? Eu vou colocar uma camisa Expedito Você está com medo de mim Imagina Por que eu teria medo de você? Por quê? Por que você teria medo de mim? Eu perguntei primeiro Eu disse que você tem medo É expedito Eu disse que você tem medo Ou será que eu disse? Eu disse Marina A gente não devia ter feito isso Se você não gostou, a gente não faz Você gostou? Gostei Mas é que... Então encara Se você gostou, encara Expedito Não foge, não Quando a gente gosta A gente tem que repetir Sabe o que eu me lembrei agora? Aquela porta está aberta Imagina, Expedito A gente aqui no meio do maior maço Se beijando a Bessa E de repente entra alguém e pega tudo Você, Expedito É muito maluco, sabia? Eu? Você A Lorena sabe o que é bom A gente se esbarra Eu não sou como você viu Eu não sei dizer O que você pediu Mas a vida dá voltas Ela sempre dá Senhorita Vamos fazer um acordo Acabamos de vez com esse Senhorita Apesar de ser encantador E... Acabamos de vez com todas as formalidades E passamos a ser somente Pedro E Estela E a nos chamarmos por você O que você acha? Será Que eu me acostumo? Se nos acostumamos até mesmo com as coisas ruins Imagine então com as boas, Pedro Veja como eu falo agora Pedro Eu amo você E você Me responde de que maneira? Tem nem que pensar Se pensar até me ofende Vamos Coragem Eu... Eu também amo você, Estela Ai, essa música para os meus ouvidos Eu... Eu sonho em ouvir essa frase Desde os 12 anos Lembra que você Me falou daquela sua namorada Antiga com quem você quase se casou A Francesca? Claro que lembro Claro E... Você também me falou que Foi um grande beijoqueiro Que beijava muito bem Não, não falei assim não Falou sim, senhor E foi muito namoradeira e muito beijoqueira Me diz uma coisa Há quanto tempo você não beija uma mulher? Pelo amor de Deus, Estela Perdi a conta Foi... Foi antes de entrar para o seminário Já são muitos anos Muitos Vem 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 matar saudade, então Vem, Pedro Vamos selar direito Esse é o nosso começo de uma nova vida E se eu, um pouco mais E scusa se não parlo piano Mas se não urlo, muoio Não sei se sei que te amo E scusami se rido Dall'imbarazzo cedo Ti guardo fisso e tremo All'idea di averti accanto E sentirmi tu soltanto E sono qui che parlo emozionato E sono un imbranato E sono un imbranato Escusa se ti amo E se ti conosciamo Nado imenso e um poco fio Travamos, Estela. Eu vou deixar você no hotel Eu vou pra casa, tá? Ah, não, Pedro, por que essa pressa? Não pode ser assim, Estela Tenho que ir Tenho que amadurecer as minhas decisões Me diga que você ainda não se decidiu Decidi sim Agora tenho mais certeza do que nunca Mas, mesmo assim Preciso pensar Preciso Me recolher alguns dias Nós falamos amanhã Vamos Estamos Estão me fazendo ir depressa demais Você acha mesmo que estamos sendo depressa demais? Estou atrás de você há tantas anos Você me entendeu, Estela? Vamos, por favor Você não comentou nada do jantar que eu fiz pra você com tanto carinho Não é delícia, meu amor Eu imaginei que você tivesse percebido pela minha cara de prazer Você sabe que eu gosto de ouvir Olha, por falar em ouvir Eu tava querendo falar com você sobre um assunto que você não gosta Já sei Você vai falar que todos os seus amigos da sua idade já tem filhos E que você não tem filhos, coitado Não é ironia, Elô? Poxa, eu tô falando sério Eu ando pela praia e vejo uns caras da minha idade com um filho Eu fico morrendo de inveja Por quê? Ah, por quê? Ora, por quê? Porque eu também queria ter um filho, Elô Levar um moleque no colégio, na praia Se fosse uma menina então, acho que eu ia ficar louco Já conversou sobre isso antes, mas eu... Eu não sinto que eu tô preparada Eu já te falei Sério, eu não sinto que eu tô preparada ainda Qual é, Elô? Não pensa muito Há quanto tempo eu escuto você falar isso? Olha, você me prometeu Que nesse ano... Tá bom, tá bom, eu prometi Eu prometi pra você, mas... Mas vamos falar desse assunto outra hora, tá? Ei... Me dá mais um tempo Tá? Só mais um tempinho Vai Só mais um tempinho Isso não quer dizer que a gente não possa praticar... Muito... Não, não, não... Não entendi não... Não tem dinheiro... Não. É o sinal da importante... Não... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Surpresa! Você não vai acreditar, eu estava pensando em você agora, nesse minuto. É? Transmissão de pensamento, que eu também. Entra! Para você. Obrigada. Conseguiu fugir, foi? Minha mãe foi no shopping, eu consegui escapar. Só não posso demorar muito. As plantas dessa casa não são as mesmas sem você. Não está cuidando dela direito, é? Ai, é fácil que eu posso, né? Mas, elas sentem sua falta. E você vai querer o que para tomar? Um suco, um café? Tem aquele bolo de cenoura que você adora. Ah, e o bolo de cenoura com café? Obrigada, gente. Você estava estudando? Ah, é um pouco. Na verdade, é uma forma de não pensar nos problemas. O Rafael, você não está botando elas para eu tomar sol? Porque não bate sol direito. Ai, às vezes eu esqueço, mas estou colocando água todo dia. É? Ah, tem um CD, meu, que eu deixei aqui. Posso pegar depois? Ah, então, claro. Inclusive, eu já separei alguns aqui, ó. Seus preferidos. Ah, te vi. Chico, Milton, Caetano, ai, Maria Betânia, Yuxa. Mas, Rafinha, se eu levo tudo isso daqui, você vai ficar sem nenhum pra você, né? Mas não são seus preferidos. Mas são seus preferidos também. Ah, mas sem você aqui, quase tudo perde a graça. Se eu coloco esse som aí que você gosta, daí, eu fico triste. Fico lembrando da gente aqui, uma do lado da outra. Pra mim também não tá fácil, sabia? Mas eu sei que muita coisa vai mudar. Por exemplo, agora mesmo eu tô nadando em dinheiro outra vez. Se você estiver precisando de algum... Não. Imagina, claro que não, claro. O que eu tenho dá muito bem pra mim até sobra. Aliás, dava muito bem pra nós duas também, e aqui nessa casa nunca faltou nada. Acredite, se quiser, esse bolo de cenoura foi eu que fiz. Ah, vai. Não dá tão ruim assim. Hum, 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 tava delícia. Muito bom. Não, não, você que fez. Tô falando sobre... Deixa eu pegar mais. Hum, muito bom, muito bom. É o Fred. Tá lá embaixo. Quer subir. Já falei pra ele ficar afastado. Que coisa. O que que eu faço? Deixa ele subir, né? Você tá facilitando, Raquel. Vou impedir o menino de vir aqui? Já falei, já pedi, já aconselhei. Agora não posso botar ele daqui pra fora, Ivone. Você tá arrumando mais sá, não pra se coçar. Deixa que eu atento. Oi, Raquel. Oi, Fred. Entra. Oi, Ivone. Oi. Já te pedi tantas vezes, né, Fred? Fred, hoje mesmo na piscina eu falei pra você não vir aqui. Pra você não passar nem na porta da minha casa até eu resolver esse problema com o Marcos. Hoje eu sei. Mas é que me bateu uma saudade. Que saudade, Fred. Tivemos juntos, nadamos juntos. Olha, lá na escola, tudo bem, lá é mais fácil. Você pode estar, eu também posso estar. Mas hoje, por exemplo, eu nem sabia que eu ia encontrar você. Agora aqui em casa, Fred. Bom, eu tava jantando. Você já jantou? Não. Quer me acompanhar? É uma comidinha light, salada, frango grelhado. Tudo bem. Pega um prato pra ele, Ivone, por favor. Senta. Pega um prato pra ele, Ivone, por favor. Eu vou terminar de arrumar a cozinha. Obrigada, Ivone. Sabe que todas as vezes que eu penso em você, você tá assim, de cabelo molhado? É? É. Deve ser porque eu vivo entrando e saindo da piscina, né? Gosta de aspargos? Não me olha assim, Fred. Não gosta? Não é isso. Minha vontade é de passar o dia todo do teu lado. Olhando você. Protegendo você. Cuidando de você. Fred. Eu gosto de você, Raquel. Fred, eu já... Eu já te disse isso tantas vezes. Quando é que tu vai parar de fingir que não entende o que eu digo? Eu não paro de pensar em você. Você não sai da minha cabeça, Raquel. Hoje, quando você saiu lá da escola, eu voltei pra casa andando pensando em você. Você sabe o que eu tô sentindo. É claro que eu sei que você tá sentindo, Fred. Mas é que eu acho... Fred, você é muito jovem. Você não devia... Olha, há tantas meninas da sua idade... Mas é de você que eu gosto, Raquel. Mas eu não posso me envolver com você, Fred. Eu não posso. E se eu ceder confirmar o que o Marcos tá me acusando? De que eu tenho um caso com você? Nós dois sabemos que isso não é verdade. Não interessa, Marcos. Esquece esse Marcos. Tô falando de mim. De você. De nós dois. Não dá, Fred. Não dá. Não dá pra esquecer o meu. Não dá pra fingir que isso não tem consequências. Meu Deus, eu não sou mais uma menina, uma adolescente que não mede os seus atos. Fred, eu sou uma mulher. E você é um menino. Eu sou um homem, Raquel. Você é uma mulher. É isso que interessa. Fred? Eu me disse uma coisa. Você partiu... Mesmo? Pra cima do sujeito? Ele deu a estima da minha mulher, ué. Naquela época, o nosso namoro tava só começando. E tinha aquele sujeito que não saia de perto. Então, um dia, eu acertei a conta no braço, velho. Engraçado. Você não tem cara de ser um homem violento. Eu não sou. Violento. Eu? Não. Mas ele mexeu com ela, desrespeitou. Eu não posso permitir que uma pessoa, uma mulher que esteja comigo, seja desrespeitada. E esse presente aqui que você me deu? Você ia dar pra sua mulher e você deu pra mim? E você quer saber se eu tô separada, é isso? Uhum. Não que eu seja ciumenta, né? Desculpa, desculpa. Brincadeirinha. Isso é uma gracinha, sabia? Mas eu tenho como norma não falar de uma mulher pra outra. Por uma razão muito simples. Pra que todas se sintam únicas, insubstituíveis, mais importante que todas as outras. Assim eu vou acreditar que você é um dos últimos românticos. Isso. Sou. Muito romântico. É realmente uma raça extintiva. Ou você conhece muitos rapazes que sejam assim, românticos pra valer? Românticos pra valer? Ah, tenho... Não. Tenho... Também não. Ah, não sei. Acho que eu tive um namorado que de vez em quando me mandava flores pra mim, entendeu? As outras, nada. E você não gosta de ser bem tratada? Hã? Cortejada, presenteada, protegida. Claro. Toda mulher gosta disso. Então. Acho que eu sei do que as mulheres gostam. Será? Isso você me conta depois. Agora me fala de você. Solteira. Sem namorado. Esperando o príncipe encantado. Já ouviu o que eu disse? Tá tudo bem? Tá, tá tudo bem. Tá tudo bem. É... Acho que pedimos demais, né? É... Você deve estar cansado, melhor irmão. Não! Não! Fica comigo. Quem disse que eu tô cansado? Não! Eu tô hipnotizado pra você. Encantado. Fica comigo. Fica comigo. Tchau! Fica comigo. Dá tua mão E me canta a canção Sobre a lua Vem cá É verão E essa noite Espera um pouquinho Espera um pouquinho E foi É, meu irmão, jogou o problema? Adoro mulheres precavidas Vem Que lua Quanta luz Hoje o céu está tão lindo Amor Deu olho I'm a soulful moaner Stay chanvois so you can hear me Caramba Vai me deixar aqui assim, louco? É a ideia Onde você vai? A madame vai me deixar aqui assim nesse estado, é? Só mais um pouquinho Conta até dez Mas bem devagarinho E depois você vai ao meu encontro Que tomando seu whisky Tell me all about it I got ways to make you Make you tell me all about it That's what I'm gonna do Till you tell me all about it I got ways to make you Make you tell me all about it I got some special ways That's what I'm gonna do Till you tell me all about it I got some very special ways To make you tell me Tell me all about it I got ways to tell me I got ways to make you Make you tell me all about it That's what I'm gonna do Silvia, onde você está? Estou aqui, vem Onde? Aqui Você está aí? Estou Me am Madame Shirli Shirli Hoje você me chama de Shirli? Ha Hold me close And hold me fast The magic spell Hoje vai ser aqui No quartinho dela Você vai fazer exatamente Como você faz com ela When you kiss me Heaven sighs And though I close my eyes I see love yon rose When you press me to your heart I'm in a world apart A world of roses bloom And when you speak Angels sing from above Everyday words turn into love songs Give your heart and soul to me And life will always be And as kalian And Jesus They should oops They should be I feel me Is that how to see you Or how to see you You can do what you play And when you sayging his class I don't know anything You've got ما Is that how to see me And if you look around You were armed E aí? Falou com ela? Não, ela... Ela não tava. Tinha saído. Bom, tudo bem. Me liga pra ela mais tarde ou amanhã. Eu vou ficar em cima de você. Até você conseguir. Tá bom? Tu tá chorando. É bobagem. É que às vezes pode não parecer, mas eu me emociono. Eu sei. Afinal, tem um coração aí, né? Como todo mundo. Acho que sim. Vamos descer? Tem uns amigos do velho aí embaixo. Não. Não quero aparecer. Não tô legal. Tá legal sim. Tá legal sim. Deixa de ser bicho do bato. Vamos lá. Vamos descer. Calma, deixa eu dar um jeito nessa minha cara. Eu dou. Olha pra mim. A menina é tão bonita chorando. A gente já se viu. Não goza. Minha mãe dizia isso quando a gente chorava. Vai. Deixa eu ver. Olha pro espelho e vê como ficou bonita. Essa minha cara não tem jeito, não. Relaxa. Por que faz tanta questão de parecer feia? Eu não faço questão de parecer. Eu sou feia. O sol é o pé e a mão O sol é a mãe O pai de sol é a escuridão O sol se põe e se vai E a posse pôr O sol renasce no Japão Eu vi também Só pra poder entender Na voz da vida ouvi dizer Que os braços sentem E os olhos veem E os lábios vejam Dois rios inteiros Sem direção E o meu lugar E o meu lugar É esse ao lado O seu no corpo inteiro Do meu lugar Pois o seu lugar É o meu amor primeiro Então Estava esperando o hominho Vem Zilda, pensa bem Zilda, minha mãe Ela parece ser uma pessoa boazinha Mas em questão de relações sexuais Ela é uma pessoa muito severa Zilda Eu não quero te fazer mal Zilda, isso pode prejudicar você Eu tô falando sério Zilda Eu tô com essa nossa cisma De uma vez Que eu não aguento Nós ficarmos um ano Vendo rolar E se nós chove Não morre Vem aqui Vem que eu vou te mostrar Com a parada Ó Superprevenida Olha aí Zilda, viu? Foi só eu falar nela Ela tá monitorando a gente Zilda Zilda é bem capaz De ela ter acompanhado Uma câmera no telefone Pra saber o que tá rolando aqui Zilda, vai atender o telefone Zilda Deixa eu trocar Deixa eu trocar Não, Zilda, vai atender Você fala que tá saindo Que eu tô saindo também Zilda, minha mãe É muito desconfiada Zilda, eu tô à vespa Do vestibular Eu não posso me estressar Eu não posso Eu não posso Zilda, atende mais Tá bom Eu vou atender Mas você me espera aqui Que de hoje você não passa Olha aqui, Zilda Não vem com o banco Em cima de mim não, tá? Não, não vou encontrar com você Que eu não tô afim Vou dar um tempo E se eu encontrar um homem Que me trate com respeito E com carinho Eu não volto pra você Nunca mais Ah, tá Você pode matar quem você quiser Tô pouco me incomodando Tá, então vem Ai, que saco Eu não disse que vinha Lhe trazer o dinheiro Entra A Salete tá dormindo Eu vou fechar a porta do quarto Nós não podemos ficar no seu quarto Claro Vem São 500 mil reais Pra você ir se mantendo Enquanto não consegue o emprego É muito dinheiro Não quero Eu preciso Faço questão Estou te pedindo Fique com ele Fernanda Eu tenho uma coisa muito importante Pra te dizer Meu casamento com Helena Definitivamente acabou Sem volta E eu queria saber se você Queria saber se você aceita mudar-se daqui E viver comigo numa casa bem grande Onde pudéssemos ficar todos juntos Você, eu, Lucas e Salete Eu amei Me chorei E chorei Ao sentir que iria sofrer e me desesperar Foi então Foi então Que da minha infinita tristeza aconteceu você Encontrei 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 Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Porque o amor é a coisa mais triste Quando se desfaz Quando se desfaz O amor é a coisa mais triste Quando se desfaz Música Nós temos que conversar, não é? É, eu sei Quem sabe encontramos uma maneira Theo, a gente tem que conversar, mas não precisa ser agora, não é? Aquela comemoração Fiquei pensando A Pérola fala uma grande verdade As pessoas As pessoas quando se casam no começo O que elas pensam? O que elas desejam? O que elas falam? Uma pra outra Que aquele casamento vai durar a vida inteira E que elas vão envelhecer juntas Ali De mãos dadas E de preferência Até morrer juntas No mesmo dia É É o que todos nós falamos, não é? Mas raramente isso acontece A vida quase sempre vai empurrando um pra cada lado Aparecem problemas que não estavam no programa Enfim Mas sempre existem e existirão os Leopoldos As Floras que conseguem chegar aos 70, 80 100 anos de casados E é isso que faz o casamento sobreviver A felicidade de poucos Mas a esperança de muitos Boa noite Boa noite Boa noite Eu vim assim que você ligou Não pensei que você fosse aparecer por aqui hoje Se eu não enfia a cara no trabalho Não aguento Você devia ficar em casa Pelo menos por hoje E eu consigo ficar em casa agora que o Rodrigo voltou? Já tá com aquela agressividade de sempre Não, tá pior Agora que a mãe morreu Se ele resolver ficar no Rio E não voltar pra São Paulo Aquela casa e a minha vida vão virar um inferno Eu tava pensando sobre isso hoje Depois daquela cena horrível no cemitério Por que ele não mora sozinho? Dê um apartamento pra ele, César Ele vai gostar Essa idade o que eles querem é liberdade Receber a namorada em casa Amigos Ele sozinho em casa Recebendo namoradas e amigos Só se for no edifício perto de um distrito policial Que isso Ele não é mau Só tá revoltado Mais um rebelde sem causa O mundo tá cheio deles Chega por hoje a hora Deixa eu fazer a minha ronda Depois nós podemos Podemos dar uma saída Beber alguma coisa num bar aí qualquer O que foi? Você não me deu um beijo Ah, desculpe, meu bem Mas é que hoje eu... Eu sei, claro Mas o beijo eu quero Você ainda não percebeu Que eu tô sem batom? O que foi? Que eu tô sem batom? Amém. 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 Demorei. Para a minha ansiedade, demorou séculos. Gentil e mentiroso. Por que não acredita? Porque assim, eu não tenho o menor interesse de me ver. Sou sempre eu quem liga, quem aparece. Tudo eu, tudo eu. Não, peraí, 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 calma, calma. Você está aqui porque hoje, porque eu pedi que você viesse. Tá certo, tá bom, desculpe. Você tem razão. Eu pensei num programinha para nós dois hoje. De sairmos, irmos lá para o nosso hotel. Mas eu estou com um paciente muito mal aqui. Que pode precisar de mim a qualquer momento. Então eu resolvi nem voltar para casa hoje à noite. Eu vou ficar por aqui mesmo até que eu me sinta mais tranquilo com relação a ele. O que foi? Eu morro de saudades de você. Mas por mais que eu faça, por mais que eu queira, ele está sempre longe um do outro. Olha, a única maneira de estarmos mais próximos e de nos vermos todos os dias, eu sei qual é. É? Então me conta. Casa comigo. Isso é só uma sugestão ou um pedido de casamento para valer? É um pedido de casamento. Não gostou. Um pedido de casamento. É um pedido de casamento. Isso é só uma sugestão ou um pedido de casamento.